Veja o que acontece, Zaidan, na guerra da Ucrânia. Ontem, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, aliás, sábado, ele visitou de surpresa a capital da Ucrânia, aqui com aquele cabelo dele que parece que está acordando naquela hora, né, o Boris Johnson. Não sei como é que ele mantém o cabelo daquele jeito. Ele, a, a, essa guerra é uma guerra diferente. Evidentemente, o presidente russo Vladimir Putin, aos olhos do mundo, ele vai se transformando cada vez mais num criminoso de guerra, porque atrocidades que sempre aconteceram em todas as guerras, nesta aí, são exibidas no momento em que acontecem para o mundo todo, não é, Zaidan? Eu acho que essa semana, talvez a gente tenha surpresas. O primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, ele, ainda bem que o Putin não ficou sabendo que ele estava lá, porque com certeza, se o Putin soubesse, teria mandado aqueles mísseis teleguiados, que saem daqueles navios que estão lá, aportados na costa da Ucrânia lá, no Mar Negro, e mandaria um mísseis com precisão de cair bem na cabeça do Boris Johnson, sabe? Mas o Putin, eu acho que falou, não, eu não vou fazer isso, porque aí eu vou deflagrar a ira da OTAN. Mas ele ir lá, Inuí, a mesma coisa, sabe? Está uma coisa de maluca, a gente está vendo, é o que você falou, essas imagens são em tempos reais. Na Segunda Guerra, o último conflito que nós tivemos, nós não tínhamos essa velocidade da informação, não tinha internet, não tinha nada disso. E hoje não, é em tempo real. Os Estados Unidos, a China, a Rússia, a França, a Inglaterra e outros países, a Alemanha, tem satélites em tempo real, ali em cima do território da Ucrânia, fotografando e filmando o que acontece. Quer dizer, não dá para esconder. Agora, aquele bobão do Joe Biden, dos Estados Unidos, falou que se a Rússia invadir Kiev e promover esse massacre, que os Estados Unidos entrariam nessa guerra. Demorou, demorou, porque o que a gente assiste é um massacre em massa. A Ucrânia foi destruindo toda a sua defesa antiaérea, tudo o que ela tinha, os depósitos de combustíveis, a refinaria, as usinas atômicas dela, todas tomadas pelos russos. Quer dizer, não tem mais nada para a Ucrânia, a não ser ficar recebendo bombas e matando sua população. E o mundo inteiro assistindo a essa carnificina, esse genocida. Eu gostaria que esse consórcio de imprensa que tem no Brasil fosse lá. Vai lá! Falar que o Putin é genocida. Vai lá! Sabe? Então, Paulo, eu não sei o que vai acontecer. Eu estou preocupado essa semana com esse conflito da invasão da Rússia contra a Ucrânia. Sabe? Só vejo blá, 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 ministro da Alemanha falando, esse bobão da França, Macron, esse Boris Johnson que foi lá, arriscou a vida dele e a diplomacia britânica, sabe? Eu queria que o Biden fosse lá. Mas o Biden lá também, na Ucrânia. Vai nada! Sabe? Está muito perigoso isso, Paulo. É uma análise que eu faço. Muito perigoso. Vai ser uma semana que o mundo vai estar prestando atenção nisso. São mais de 4 milhões de refugiados ucranianos. É o maior drama humanitário dos últimos 30 anos, né? É algo terrível, algo muito preocupante. Nós já estamos sentindo... O espectador, às vezes, pode pensar o seguinte, ser tentado a pensar. O que eu tenho a ver com isso? Por que se fala tanto? Primeiro, a economia do Brasil é diretamente impactada por essa guerra como a economia do mundo todo. Então, isso já seria um motivo. Um outro ainda maior. Uma questão de respeito e dignidade à pessoa. Existem muita gente morrendo, muita gente sofrendo, gente perdendo a sua casa. 4 milhões de pessoas sendo obrigadas a sair do seu país. Então, isso é terrível. Imagine nós aqui, moradores da Baixada Santista, por um motivo qualquer, sermos obrigados a deixar nossas casas. sem levar, sem nenhum planejamento, sem nada, da noite para o dia. Imagina, minha sobrinha agora vai se formar. Já se formou, mas vai ter o baile de formatura. É um exemplo bobo, bobinho, até infantil, mas vale para a gente pensar quantas e quantas famílias não estão ansiosas por esse baile de formatura e quantas não estavam lá, na Ucrânia, esperando a formatura dos seus filhos, querendo participar de uma solenidade de um evento e perderam tudo isso. ou seja, não há expectativa, não há nada, o que era planejado foi deixado de lado. Então, é um sofrimento muito grande. E o que o Ribas falou é seríssimo, porque, ao contrário de outras guerras, porque eu tenho visto muita gente criticar também e falar, ah, mas o mundo sempre viveu guerras pontuais aqui, acolá, algumas também extremamente graves. O problema é que agora nós estamos falando de uma guerra que envolve protagonistas com armas nucleares. Então, é bem diferente, é bem diferente. Não é que o ucraniano tenha mais dignidade do que qualquer outro povo que sofreu nas mãos de uma potência. é que agora a guerra está muito próxima de um conflito mundial real, global, e não pontual. Ali, em outros cantos do mundo, as nações mais importantes, mais fortes, elas tinham interesses, mas o risco dessa guerra se expandir, de capilarizar, era pequeno. Agora não. O que o Ribas falou é muito sério, nós vamos ter uma semana decisiva. E eu espero em Deus que essas autoridades parem de querer aparecer e comecem a pensar nas pessoas que estão sofrendo, que não são poucas.